Você procura uma casa bem localizada? Uma rua tranquila, mas um bairro super badalado de São Paulo? Então esse vídeo é pra você. Meu nome é Natália Silvério e eu tô aqui na Vila Madalena pra mostrar pra vocês essa casa que por muito tempo foi o lar de uma família que foi muito feliz, construiu muitas histórias. Vamos comigo conhecer? Essa pode ser a casa que você vai ser feliz com a sua família. Tchau, tchau. Tchau, tchau.